Olá, Um Lugar de Fala está no ar e no programa de hoje vamos debater sobre as pesquisas eleitorais. Tratadas como termômetro no cenário eleitoral, as pesquisas de intenção de voto mostram a opção dos eleitores antes mesmo deles irem às urnas. Na eleição de primeiro turno, os resultados das urnas apontaram discrepâncias entre o que diziam as pesquisas e o resultado da votação, como previsões de vitória em primeiro turno não confirmadas, inversão de posição entre candidatos e avanço não previsto de nomes na disputa por votos. Na disputa pela presidência da República, a maior disparidade foi a pesquisa do Instituto Brasmarketing, que no dia 30 de setembro, às vésperas da eleição, apontou vantagem do candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o levantamento mostrava o atual chefe do executivo com 45,4% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparecia com 30,9%, uma diferença de quase 13%. Já o Instituto IPEC chegou a apontar vitória de Lula no primeiro turno, e o Datafolha também fez essa projeção. As pesquisas mostravam Simone Tebet, do MDB, atrás de Ciro Gomes, do PDT, mas as urnas a colocaram em terceira posição. Nos cenários estaduais, os resultados das urnas também mostraram, em várias situações, realidades bem diferentes do que as previstas pelos institutos de pesquisa. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou, por 295 votos favoráveis e 120 votos contrários, o requerimento de urgência para o projeto de lei 96,11, do deputado Rubens Bueno, que amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. A urgência permite que a proposta seja incluída na ordem do dia do plenário, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiantou que será votada uma outra proposta sobre regulamentação das pesquisas eleitorais e que esse novo texto será alvo de uma ampla rodada de negociações com os líderes de todos os partidos. Lira avisou que vai negociar o texto do projeto com o Senado. Foi anexada ao projeto uma outra proposta, o PL 2567, de 2022, de autoria do deputado Ricardo Barros, que pune os responsáveis por pesquisa eleitoral com números divergentes, acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. O parlamentar argumenta que a pesquisa interfere na escolha do eleitor e, por isso, o tema precisa ser regulamentado. Vamos conferir a matéria da TV Senado. Às vésperas do segundo turno, mais uma vez, as pesquisas de opinião ocupam um centro das atenções. Os serviços prestados pelas empresas do setor são contratados por emissoras, bancos, partidos e demais interessados. Enquanto reforçam a qualidade das diferenças metodologias empregadas para antecipar a intenção dos eleitores, os institutos de pesquisa negam a intenção de influenciar a escolha deste ou daquele candidato. Os críticos, porém, argumentam em contrário e colocam em xeque as notórias diferenças entre as previsões e os resultados reais no primeiro turno das eleições majoritárias para governadores e presidente da República. Nós vivemos no Brasil um festival de resultados que não combinam ou que não batem com aquilo que é pesquisado. No meu estado, isso é uma prática comum quando o Instituto de Pesquisa é comprado para ajudar alguém. Tem sido tragédias atrás de tragédias de muito tempo para cá. Não é de hoje isso. As pesquisas despertam reações distintas, mas já bastante conhecidas. Números favoráveis são rapidamente divulgados no horário eleitoral e, é claro, na internet. Quem se sente prejudicado tende a desacreditar os resultados e os institutos. Mas será possível negar a influência sobre os eleitores? Fim do primeiro turno, o Ministério da Justiça e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, acionaram a Polícia Federal para que investigasse os institutos de pesquisa de opinião. Mas a iniciativa foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes, que alegou a ausência de justa causa. No Senado, um requerimento para uma CPI conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação. Como o senhor avalia a questão da instalação dessa CPI e das pesquisas eleitorais? Bom, está provado que foram criados os institutos por encomenda. Isso virou um absurdo e isso tira qualquer credibilidade. Isso também, claro, que ele acaba influenciando. Então, eu não sei se o caminho necessariamente é a CPI, mas que tem que ter uma investigação, tem que fazê-lo. No caso das pesquisas, o que é que se há de fazer? O trabalho que o Legislativo faz. Compilar os projetos que a Casa já tem em curso sobre isso, que estão sendo discutidos, parlamentares da Câmara e do Senado. Fazer, eventualmente, ampliar o debate ou focar o debate mais com uma sessão de debates, com audiências públicas nas comissões respectivas a esse assunto. E tentar amalgamar todas essas opiniões e fazer uma proposta unificada, um projeto de lei, talvez, maior, mais denso, sobre pesquisas e sobre institutos de pesquisa. CPI das pesquisas eleitorais, ela pode ser importante. Agora, dar resultado efetivo que a sociedade quer, não vai acontecer nada. Infelizmente, mais uma CPI da pizza. Para mim, deveria haver um projeto de lei que eu apresentei em 2019, onde proíbo a divulgação de pesquisas eleitorais 45 dias antes da eleição. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado nesta segunda-feira o regime de urgência para um projeto do líder do governo que visa criminalizar os institutos de pesquisa quando os resultados dos levantamentos não forem similares aos das urnas. Mas a tramitação da proposta, assim como a abertura da CPI e das investigações sobre o tema, dependem de entendimento entre os presidentes das duas casas legislativas. É preciso ter muita cautela também, muita prudência. Se busca coibir erros de pesquisa, é preciso fazer de forma inteligente e razoável. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma aferição inexata. Até porque erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta numa quinta-feira com um resultado diferente no domingo da eleição. Então vamos ter essa cautela, vamos fazer uma discussão muito mais ampla, sem a pressa de se fazer antes do segundo turno. É algo que pode ser amadurecido no Congresso Nacional e se ter a melhor solução para algo que é de interesse público, não há dúvida, mas que, repito, é preciso ter responsabilidade legislativa. Para discutir o assunto, um lugar de fala recebe Lídia Freitas, cientista e consultora política. Lídia é mestre em ciência política, especialista em marketing político, estratégia eleitoral e comunicação. É fundadora e diretora da Política das Coisas, empresa de consultoria estratégica e informação política para mulheres. Conosco também, Carla Michele Quaresma, cientista política, mestre em sociologia e especialista em marketing. Carla Michele é pesquisadora de partidos políticos, marketing político e eleitoral e financiamento de campanhas eleitorais. Aqui no estúdio recebemos Pedro Barbosa, formado em ciência política pela Universidade de Brasília, mestrando em ciência política pela Universidade de Lisboa e diretor técnico do Instituto Ópnus de Pesquisa. Na condução do debate aqui comigo, Luciana de Andrade. Um lugar de fala é transmitido pela rádio FM Assembleia 96,7 e também pelo YouTube TV Assembleia Ceará. Proibir é a solução... Eu nem consigo imaginar um cenário sem pesquisas. Elas são importantes. Eu, como eleitora, gosto de ver a pesquisa, de saber como está o cenário. Mas, assim, por que tantas... Por que que acontecem essas divergências? Posso começar? Pode. É uma satisfação, mais uma vez, participar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de reta final de uma campanha tão importante para o país, e para falar de um assunto que ganhou protagonismo nos processos eleitorais. Realmente, acho difícil que hoje qualquer pessoa entre no processo eleitoral, seja um candidato, seja um eleitor, sem essa informação fornecida pelas pesquisas de intenção de voto. Talvez o debate deva ser se os meios de comunicação precisam pautar cotidianamente esse assunto, garantindo um protagonismo que, na realidade, deveria ser dado às candidaturas, aos programas, aos projetos. Eu acho que a forma como os veículos de comunicação utilizam esse material proveniente das pesquisas de intenção de voto é que pode ser questionado. Mas as pesquisas são importantes para que os candidatos, por exemplo, tentem aferir o ânimo do eleitor, compreendam quais são as principais necessidades, os principais desejos, apresentem propostas, projetos que sejam mais adequados, alinhados com esses interesses. Então, é claro que nós precisamos garantir que haja uma fiscalização em relação à atividade exercida, não só pelos institutos de pesquisa, mas pelos diversos profissionais que atuam também nas campanhas eleitorais. É claro que existe um poder de influência, porque nós somos seres eminentemente sociais, então sofremos influência de colegas de trabalho, sofremos influência de familiares, sofremos influências múltiplas. E as pesquisas acabam sendo também um importante instrumento para muitas pessoas, inclusive no Brasil, que ficam até a reta final do processo eleitoral procrastinando. Há um adiamento dessa decisão e muitos eleitores acabam optando ali na reta final da campanha por aqueles candidatos que estão em uma posição mais favorável. Porque, para muitos, acordar domingo, principalmente no estado como o estado do Ceará, pegar uma fila enorme, enfrentar um sol desgraçado e votar em quem vai perder, é um prejuízo muito grande. Então, muitas pessoas fazem esse cálculo. E é um cálculo. Nós temos que considerar que o eleitor tem diferentes estratégias para definir as suas candidaturas. mas proibir ou criminalizar institutos de pesquisa não é esse o caminho, até porque nós não teríamos como, por exemplo, definir qual o nível de volatilidade, no caso do eleitorado brasileiro, um percentual muito baixo de eleitores que começam a campanha eleitoral definindo o candidato e mantém essa definição até o último instante, até o momento da votação. Então, no Brasil, o voto é muito flutuante, os eleitores mudam de opinião ao sabor dos acontecimentos. Em 2018, por exemplo, eleitores que diziam que iam votar no Boulos, no primeiro turno da campanha, acabaram votando no Bolsonaro. Acho que queria um candidato que começasse com a letra B. E aí, obviamente, que se a pesquisa foi feita com esse indivíduo no início da campanha, ele disse que ia votar em Boulos. No final, ele acabou votando no Bolsonaro. Portanto, há um movimento muito grande. Nós percebemos isso na eleição de 2022, no primeiro turno, esse movimento dos eleitores na reta final. Houve uma campanha por parte de algumas candidaturas incentivando o voto útil e, de fato, esse voto útil aconteceu. Muitos eleitores que estavam dispostos, por exemplo, a votarem no Ciro Gomes, na Simone Tepe, acabaram migrando no primeiro turno para outras candidaturas. Mas, se nós observarmos esse movimento apresentado pelas próprias pesquisas de intenção de voto, e aí precisamos analisar, obviamente, as pesquisas dentro de um quadro mais complexo. Muitas vezes, as informações que nós recebemos através dos meios de comunicação não nos permitem ter essa visão mais aprofundada, mais sistematizada dos dados que essas pesquisas informam. Mas, enfim, sou contra essa criminalização dos institutos ou de profissionais que atuam nesse segmento. Pedro, são diversas metodologias? Os institutos utilizam formas diferentes de fazer a pesquisa? Há, sim, algumas diferenças entre uns e outros. Mas, todos eles obedecem uma série de parâmetros que são básicos para todas as pesquisas. Um deles, e o principal deles, que é a amostragem estatística, ou seja, é o método pelo qual o Instituto define quem será entrevistado em uma pesquisa. Esse método, mais ou menos, é o mesmo para todas as pesquisas. Ou seja, a gente pega uma parcela da população que seja representativa daquele todo e essas pessoas serão entrevistadas. O que muda bastante entre um instituto e outro, aí nós vamos ter, por exemplo, a forma de coleta dessas informações. Alguns vão coletar essa informação de forma presencial, outros vão coletar de forma telefônica, alguns usam telefone com entrevistadores humanos realizando perguntas, outros já são por gravações telefônicas e o entrevistado responde por meio de teclagem. Ah, se você votaria no fulano, tecle 1. Se votaria no ciclano, tecle 2. E outros já estão fazendo também pesquisa de forma online. Então, essas diferenças na forma de coleta podem, sim, trazer diferenças no resultado final. Mas nós observamos que, para essa eleição, essas mudanças na forma de coleta não responderam por uma diferença muito grande entre os institutos de pesquisa. Então, você, pela primeira vez, por exemplo, agora em 2022, nós tivemos uma quantidade muito maior de institutos de pesquisa divulgando pesquisas na mídia do que, por exemplo, em eleições passadas. Talvez, se a gente for lembrar aí, 2014, principalmente para trás, basicamente era Ibope, Data Folha. Às vezes aparecia um outro instituto, tinha um Vox Pop, um Censo. Hoje em dia, a gente já teve mais de 10 institutos fazendo pesquisas e contratados, muitas vezes, por veículos de comunicação já de credibilidade. Você tem aí a Rede Globo, você tem CNN, você tem a Folha de São Paulo, o Globo, você tem vários outros veículos fazendo contratação de pesquisa. O mercado financeiro também teve muito protagonismo. Isso dá uma certa, resguarda um pouco no sentido de qual o interesse por trás da divulgação dessa pesquisa. Quando você tem tantos institutos e tantos diferentes contratantes inseridos nesse meio, fica um pouco mais difícil de você falar, tem um complô, são pesquisas compradas. Você tem diversos atores divulgando números que todos estão mais ou menos numa mesma linha. É muito difícil imaginar que houve um complô de todo mundo ali combinando para dar um resultado específico para beneficiar X ou Y. E a matéria foi interessante porque hoje a gente tem ouvido muitas críticas no sentido de que as pesquisas beneficiaram mais o candidato Lula, porque principalmente as pesquisas, talvez, que têm um pouco mais de visibilidade, que seriam o IPEC e data Folha, acabaram dando o Lula um pouco acima do que foi a votação real e o Bolsonaro um pouco abaixo. Mas você teve outras pesquisas, como a matéria também mostrou, que já davam o Bolsonaro na frente. As pesquisas estaduais, por exemplo, nós tivemos o caso do Ceará, onde o candidato do PT, nas pesquisas de véspera, aparecia muito atrás, bem distante de ganhar no primeiro turno. E quando chegou o dia da eleição, foi uma surpresa ganhando o primeiro turno. Mesma coisa, por exemplo, na Bahia, onde o candidato a Semineto era dado como uma vitória certa no primeiro turno e o candidato do PT, bem atrás. E lá, o candidato do PT quase ganhou no primeiro turno. Chegou a quase 50% dos votos válidos. Mas aqui no Ceará, as pesquisas mostravam esse crescimento. Ele ultrapassou, ele estava em terceiro, ultrapassou o segundo. Então, assim, era uma tendência. É isso que eu escuto muitas vezes os cientistas políticos explicando. É uma tendência. Aquele momento, em dois, três dias, ele subiu o suficiente. Até no caso do candidato Elmano mesmo, teve a questão da vinda do Lula. Então, foi o que impulsionou essa partida para o primeiro lugar. Isso que eu ouvi de explicação. Não, com certeza. Por isso que é interessante a gente discutir, sair da superficialidade, que, infelizmente, é o que a gente está vendo acontecer no debate, infelizmente, no Congresso Nacional. Porque lá, que era para ser uma esfera de um debate mais técnico, que é onde há espaço para isso, no sentido de desenhar um projeto de lei, mas, na verdade, está sendo um debate muito raso, de simplesmente tomar a pesquisa. E aí, eu observei as palavras que foram utilizadas. Ah, as pesquisas não foram capazes de antecipar os resultados. As previsões feitas pelos institutos não foram corretas. Isso está completamente equivocado. As institutos não foram previsões. As institutos vêm ali do momento. Exatamente. Naqueles dias, o termômetro daquele dia, nada garante que aquele eleitor vá mudar o seu voto no dia da eleição, na hora de votar. E a gente tem casos de pessoas que dormiram em segundo lugar e ganharam. Acho que a Maria Luíza, não foi aqui em Fortaleza, tem alguns casos. Olha que interessante. Se a gente for observar os dados das pesquisas estaduais, porque, é claro, o cenário nacional chama mais atenção, mas as pesquisas estaduais, se a gente fosse simplesmente tomar esse conceito, a pesquisa que é divulgada na véspera tem que antecipar o resultado da eleição. Os resultados foram desastrosos se nós pensássemos que esse é o papel da pesquisa, prever. Mas, se a gente for olhar realmente os números, e aí a professora Michelle falou um ponto muito interessante, que, às vezes, simplesmente o que é divulgado na mídia não nos permite ver os dados completos. As pesquisas, elas vão muito além... É divulgado um recorte. Exatamente. Um recorte, digamos ali, o que cada veículo acha principal, primordial, divulgar. Então, e também os candidatos pegam aquele trecho que favorece e divulgam. Então, para a população, o sentimento é que há uma discrepância. E não é, é só um recorte que foi exposto, divulgado. A manchete vem lá, pesquisa tal, segundo pesquisa tal, fulano vai ganhar no primeiro turno. Pronto, a manchete só diz isso. Mas, se a gente for olhar as pesquisas, existem duas formas de a gente mensurar a intenção de voto numa pesquisa de opinião pública. A forma estimulada, que é quando eu apresento ao eleitor os nomes dos candidatos, e existe o que nós chamamos de pergunta espontânea, que é o quê? Eu simplesmente pergunto, se a eleição fosse hoje quem eu votaria para governador ou para presidente, e não dou os nomes dos candidatos. Observando essa pergunta espontânea para governador, na véspera da eleição, ou seja, as pesquisas divulgadas sábado, um dia antes da eleição, em São Paulo, 40% dos eleitores ainda não sabiam em quem iriam votar para governador. No sábado, no Ceará, eram 25% dos eleitores, que ainda não sabiam em quem iriam votar para governador. No Piauí, um terço. Em Pernambuco, um terço. Em Minas Gerais, 25%. No Rio de Janeiro, um terço. Ou seja, esses eleitores, eles no dia da eleição vão tomar uma posição. Então, não é nem assim. Ah, vinha numa tendência. É de um dia para o outro. Nós já fizemos algumas pesquisas, chamada pesquisa de boca diurna, que é aquela pesquisa com o eleitor que já votou no dia da eleição. Por exemplo, nessa última eleição, nós tivemos cerca de um terço dos eleitores aqui no Ceará dizendo que decidiram seu voto para governador no dia da eleição. E aí nós vimos, principalmente, o que é acontecendo no dia da eleição. candidatos que estavam ou do lado do Bolsonaro ou do lado do PT tendo um crescimento muito forte na sua votação e candidatos, principalmente os de terceiro lugar, de terceira via, tendo a sua votação enxugada, que é aquele chamado, realmente, voto útil, voto estratégico. Então, muito provavelmente o quê? Essa polarização que vem se falando muito, ela meio que sequestrou a atenção do eleitor para as outras eleições, por exemplo, para a eleição para governador, para a eleição para senador e a atenção de todo mundo estava meio que concentrada na eleição para presidente. Só que essa polarização entrou com tudo na eleição para governador. E, por exemplo, no Ceará aqui nós vimos o Lula com uma votação muito forte, esse eleitor já estava mais decidido a votar no Lula, mas para governador ele não tinha dado ainda muita atenção. No dia da eleição ele foi lá e seguiu no 13 para presidente, no 13 para governador. Já São Paulo, por exemplo, você tinha um Bolsonaro com muita força. Quando chegou na reta final, a gente viu o quê? A candidatura do atual governador ressecando e a candidatura do Tarcísio ganhando muita força no dia da eleição. Você tinha 40% de indecisos na pergunta espontânea no sábado. Esse pessoal tomou decisão, foi em cima da hora. Então, ou seja, tem muitas nuances que a gente precisa observar e aí fica estranho a gente falar em erro, acertou, previu, não previu, antecipou ou não. Então, é algo mais profundo. Lídia, e as pesquisas são importantes também para as campanhas, para os candidatos? Principalmente. A principal função da pesquisa é estratégica. Nós, profissionais de consultoria política, estrategistas, a gente não trabalha sem informação. E tanto que a gente vê a pesquisa de uma ponta a outra, a gente tem que analisar até se essa forma, como ela foi realizada, realmente tem credibilidade para a gente ter essa informação correta. Mas o que acontece? Acontece que, na nossa cultura política, as pesquisas começaram a ir muito para o cenário público, para as pessoas, gerando essa cultura, como você acabou de dizer. Eu não sei participar de uma campanha sem falar. Eu não imagino uma campanha sem a pesquisa. Por quê? Porque ficou aquela ideia de torcida. Então, quem está na frente, quem não está na frente. E, nas pesquisas, a função delas, de fato, não é essa. A função delas é informação e modulação. É para a gente ver termômetro, é para a gente ver... Eu sempre explico como se fosse o céu, né? A nuvem está de um lado, está no outro, dissipou. Está andando para que lado? É, para a gente saber se pega o guarda-chuva, se vai com que roupa. Então, é para a gente analisar, principalmente, comportamento eleitoral. Se as pessoas estão recebendo bem as ideias do candidato, se as pessoas estão querendo outra coisa diferente, se aquela fala, aquele programa eleitoral está surtindo aquele efeito, se não está, né? Mas, quando vai para o público, vai muito recortado. Principalmente porque tem três elementos principais, né? Em quem você vota, em quem você não vota de jeito nenhum, que é a rejeição, que é super importante. Que é muito importante, né? Muito importante, que contrabalanceia tudo. E em quem você poderia votar, que entra esse potencial aí, que pode chegar até o último dia no que a gente chama de voto de confissão, que é só o eleitor e a urna, né? Ele diz que vai votar no outro, vota no outro. Ou, então, decide mesmo só ele e a urna naquele momento. Então, esses três elementos são os que vão. E, às vezes, eles vão. Às vezes, não. Às vezes, é só quem está na frente. E não existe isso de estar na frente na corrida eleitoral, porque tudo muda o tempo inteiro. É muito dinâmico. Muito dinâmico. E isso induz ao erro, sim. É tanto que eu, apesar de ter isso como um instrumento de estratégia de comunicação, eu não concordo, por exemplo, com divulgação de pesquisas 48 horas antes da eleição. Eu acho isso muito complicado, muito difícil. Acirra muito esse sentimento. De já ganhou. De já ganhou. E também está levando a uma questão, como a gente está vendo, principalmente nessa eleição, de violência mesmo, de intimidação das pessoas. Então, isso está, ao invés de proporcionar informação... E isso, ao invés de fomentar informação para as pessoas, está tendo o efeito contrário. E a gente está vendo isso nessa questão da criminalização. Concordo com a professora. Não é... A pesquisa não tem nada a ver com isso. Ah, criminalizar os institutos de pesquisa. Olha, a legislação eleitoral já tem ferramentas para ver se é ou não correto. Porque, quando você vai divulgar uma pesquisa, é necessário que você registre aquela pesquisa. Você tem que apresentar todas as certidões. O Pedro me corrija se eu estiver errado. Mas você tem que apresentar toda a metodologia, todo o seu relatório, tudo, para que aquela pesquisa seja publicada. É tanto que a maioria das pesquisas que são feitas, essas que têm função estratégica, às vezes a gente faz 10, 20 pesquisas em uma campanha só e divulga uma só para fins. É, porque eu queria perguntar. Os candidatos contratam pesquisas, que são pesquisas internas, que não são divulgadas. Isso. É tanto que eu oriento sempre que faça possível para não divulgar, porque realmente é informação estratégica. Só se houver um momento em que realmente aquele clima eleitoral tiver muito esse sentimento de vamos ver quem está ganhando, aí você vai e divulga. Mas sempre com muita responsabilidade, porque se você divulgar todo o tempo a campanha, fica muito complexo, muito complicado, o eleitor fica muito confuso. E eu acho que essa não é a função da campanha, muito menos da estratégia política. A função é informar o eleitor para que ele possa escolher. Então, quando você traz isso para o campo negativo da criminalização, para dizer que os institutos de pesquisa estão agindo de forma criminosa ou negligente, isso generaliza muito, isso negativa a questão da pesquisa. É necessária a pesquisa? Ela não é necessária para estar o tempo inteiro no jornal, todo dia. dizendo quem ganhou e quem não ganhou. E, realmente, com relação à função, cria essa decepção. Por quê? A pesquisa errou. Não, a pesquisa não errou. É tudo muito dinâmico, como a gente acabou de dizer. A pesquisa não previu. A pesquisa não prevê nada, porque você só me diz o que está acontecendo agora, nesse momento. Pode ser que, daqui a meia hora, isso mude completamente. Quando eu terminei de fazer o relatório da pesquisa, eu já começo a outra, já mudou o cenário. É tudo muito rápido. E isso confunde muito as pessoas. Então, as pessoas ficam sempre esperando que vai ter uma antecipação, vai ter alguém que vai adivinhar. Então, as pesquisas viraram uma espécie de bola de cristal eleitoral, nesse momento. E fica muito difícil, porque não se discute o que é. Tanto que, algumas vezes, eu fui chamada para comentar pesquisas eleitorais. Ah, comenta aqui esse que está na frente. Eu falei, não, vamos aqui olhar o relatório, quais são as tendências, quais são os movimentos. Vamos explicar por que esse candidato ou essa candidata está descendo, está subindo. O que está acontecendo, para as pessoas entenderem. E é super fácil, porque se parte do princípio de que as pessoas não entendem, de que são ignorantes de alguma forma, não vão entender a pesquisa. Mas entendem. É bem fácil de trabalhar com isso, de traduzir para as pessoas o significado dos números. E quando se vai para uma CPI, que vai falar de pesquisa, ao invés de, de fato, explicar às pessoas qual é a função da pesquisa, o que é importante e como ela te ajuda a decidir o voto, se traz para o lado negativo da criminalização, da responsabilização do agente errado no processo. E eu acho complicado, é como é que vai avaliar que foi um erro? Assim, você vai criminalizar. Aconteceu a eleição no dia seguinte, vamos criminalizar essa pesquisa porque deu errado. Mas qual é o índice? Como é que eu digo que foi um erro? É, não tem como. Na verdade, eles querem dizer que o Instituto... Acima de 5%, como é? Que não é criminalizado porque ela não conseguiu prever, entre aspas. Mas, às vezes, é a questão de dizer que o Instituto foi comprado a favor daquele candidato. Pois é, mas a partir de que número... Como é que vai... Um dos projetos que está em pauta agora, eu usaria a palavra que chega a ser absurdo. Ele quer criminalizar qualquer pesquisa que, 5 dias antes da eleição, dê resultados que estejam fora da margem de erro. Pois é, isso que é isso. Então, por exemplo, se o Instituto X deu lá o candidato A com 40% dos votos, a margem de 2 pontos, se ele tiver dado 43% ou se ele tiver dado 37%, pronto, cometeu um crime. 5 dias antes da eleição. Será que isso não acontece nada? Do sábado para o domingo já há mudança. Com 5 dias então, às vezes, a gente até brinca falando assim. Não, se a pesquisa tem esse poder todo, não precisa mais de eleição. A gente faz uma pesquisa lá na segunda-feira e o resultado que der, a gente considera como o oficial para definir quem vai ser eleito. Porque se ninguém muda de opinião, para que a gente tem debate? Para que a gente tem programa eleitoral? Para que tem campanha? Para que a gente faz plano de governo, apresenta as propostas? Se ninguém muda de opinião. Porque 5 dias antes você tem debates, na reta final da campanha você tem debates. Os principais costumam ser ali até a sexta-feira. No sábado você ainda tem campanha. No domingo você tem as pessoas efetivamente tomando sua decisão. Então, realmente, como você vai dizer que é um erro? Até porque as próprias pesquisas, elas já nunca se colocam como imunes ao erro. Na verdade, aí sim é um debate muito mais profundo. Por exemplo, quando a gente já entra na parte científica, na parte da metodologia da pesquisa, o erro mais comum que a gente ouve falar sempre no jornal aparece é a margem de erro. Ou seja, a pesquisa deu aquele resultado, a margem de erro é de dois pontos, para mais ou para menos. Mas essa margem de erro amostral não é, de forma nenhuma, a única fonte possível de erro de uma pesquisa. Tem vários outros fatores que podem causar um erro. E aí, quando a pessoa chama de erro, não é nem porque a pesquisa foi mal feita. O erro numa pesquisa é o quê? A diferença entre o resultado que a pesquisa dá e aquele número na realidade. Então, por exemplo, o candidato A nas urnas teve 50%. A pesquisa deu 46%. Então, foi um erro de quatro pontos. O que é que responde por esse erro? Podem ser várias questões. Uma é a margem de erro amostral. Ou seja, eu não entrevistei dois milhões de eleitores, eu entrevistei dois mil eleitores. Só o fato de eu não entrevistar todo mundo, eu já estou assumindo que eu posso ter uma variação. Mas você tem outras questões. Por exemplo, nessa eleição presidencial, nós tivemos a abstenção recorde. Ou seja, as pesquisas entrevistaram lá os eleitores e eles disseram que iam votar no dia da eleição. Mas, no domingo, você teve 21% dos brasileiros que não foram às urnas. Será que esses 21% se distribuíram igualmente dos que foram votar? Com certeza, não. Certamente, o perfil de abstenção vai favorecer um pouco mais algum candidato e prejudicar mais o outro. Você tem as mudanças de última hora. Você tem diversos fatores que influenciam. Um episódio marcante assim. Sim, nesse primeiro turno ficou muito evidente. Porque o nível de abstenção no Brasil, historicamente, é alto. E aí, abstenção é muito difícil de você explicar. É mais fácil explicar, por exemplo, votos brancos e nulos, porque a pessoa já está lá. Já estava decidida. Então, aí, há uma insatisfação clara. Mas a abstenção é muito difícil, porque, às vezes, as pessoas se mudam, não transferem o domicílio eleitoral. Tem um problema no dia, tem a questão do transporte. Então, às vezes, não é a insatisfação com o sistema, com as candidaturas. Mas eu acredito que, por exemplo, havia uma evidência no primeiro turno em relação aos eleitores, tanto da Simone Tebet quanto do Ciro Gomes, que eram eleitores mais propensos à mudança. Isso já estava indicado pelas pesquisas. O eleitor do Bolsonaro e de Lula são eleitores mais fiéis. Então, pouco redutíveis. Houve uma campanha na reta final pelo voto útil. E nós percebemos essa migração, tanto do eleitor da Simone Tebet quanto do eleitor do Ciro Gomes, para a candidatura de Bolsonaro. Então, muito provavelmente, no segundo turno, essas pessoas que tiveram que migrar por causa do voto útil, já fizeram essa migração no primeiro turno para a campanha de Bolsonaro. Então, se você faz uma avaliação mais detalhada desses resultados, você consegue entender melhor o cenário, para onde pode ir esse eleitor na hora da escolha. E aí tem essa questão da procrastinação. Nós não somos seres que, no cotidiano... A gente fica muito no campo jornalístico, no campo da política, discutindo isso como se fosse o nosso oxigênio. Isso não é a realidade do brasileiro, não. O brasileiro acorda todo dia muito cedo, tem que trabalhar o dia todinho, está numa situação difícil, muitas vezes subempregado com a inflação lá em cima. Ele está preocupado com o pão de cada dia. Exatamente. Ele está preocupado com essas questões que dizem respeito a coisas que, muitas vezes, estão até fora do seu campo de compreensão. Então, ele vai decidir esse voto na reta final. E tem uma coisa interessante também, que é assim, nós tivemos a construção, principalmente nessas duas últimas eleições, de um voto muito envergonhado, que a pessoa não confessa, o eleitor não confessa nem para ele mesmo, ele só confessa para a urna, como diria Freud, o acesso ao inconsciente só se dá através dessa urna eletrônica, porque ele não confessa nem dentro do banheiro, com a luz apagada, ele tem coragem de confessar em quem ele vai votar. Então, é só no momento da votação que ele realmente define ali, que ele apresenta quem é o seu candidato. O clima político ficou tão pesado que nem dentro de casa, das famílias, tem gente, por exemplo, quando é uma pessoa contrária aos outros votos, ela não assume, não é? Não, e outra coisa também, no Brasil nunca houve esse abrigo para um eleitorado que hoje estufa o peito e diz, eu sou de direita. Isso era politicamente incorreto nesse país, ninguém se dizia de direita, de quem todo mundo que entrava em uma campanha eleitoral, por exemplo, enquanto candidato, fazia o discurso da social democracia, o discurso da inclusão. Alguns falavam ali de Estado mínimo, mas com uma sensibilidade social muito grande, porque nós vivemos em uma sociedade profundamente desigual. Então, ninguém estufava o peito e dizia, eu sou de direita, eu sou conservador. Eu sou conservador, não existia isso no Brasil. Isso cresceu nas duas últimas eleições. Então, muito provavelmente, nós vamos ter mais condições na ciência política, nessas análises aí, que se valem dessas pesquisas para compreender melhor esse movimento e essa mudança do eleitorado no Brasil. Vamos fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo e voltamos em instantes. Um lugar de fala está de volta e continuamos aqui a discutir a eficácia e a importância das pesquisas eleitorais. Estão no estúdio Lídia Freitas, cientista, consultora política, fundadora e diretora da Política das Coisas, empresa de consultoria estratégica e informação política para mulheres. Conosco também, Carla Michele Quaresma, cientista política, mestre em sociologia e especialista em marketing. Carla Michele é pesquisadora de partidos políticos, marketing político e eleitoral e financiamento de campanhas eleitorais. E ainda, Pedro Barbosa, cientista político e diretor técnico do Instituto Ópnus de Pesquisa. Luciana de Andrade, na condução do debate aqui comigo. O lugar de fala está sendo transmitido pela Rádio FM Assembleia 96,7 e pelo YouTube TV Assembleia Ceará. Pedro, um cientista político me disse uma vez que também a questão das pesquisas, que poderia ser também a questão do censo, está muito defasado. Porque leva em consideração os números de 2010 para fazer essas... Na verdade, não. Não tem nenhum instituto que utiliza o censo como base para definição das suas amostras, justamente por isso, porque o censo está extremamente defasado. Então, mas o censo, sem dúvida, seria a base de dados mais confiável que nós teríamos, porque justamente o censo não é uma pesquisa amostral, é uma pesquisa com todas as pessoas. Então, utilizam-se bases mais recentes, como, por exemplo, os dados do Tribunal Superior Eleitoral, os dados relativos ao eleitorado, seus, as pesquisas do próprio IBGE, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que já tem também dados mais recentes. Mas, mesmo assim, essas pesquisas são por amostragem. Então, você vê aí pequenas nuances entre as amostras dos diferentes institutos. E aí, uma chamada variável que deu muito o que falar, inclusive, nessa eleição, foi a questão da renda. Porque você teve alguns institutos, por exemplo, como o Data Folha e o IPEC Antigo Ibope, que quando a gente olhar o perfil de renda da população brasileira, você via que, nesses institutos, a população de renda mais baixa tinha um peso um pouco maior. Ou seja, você acabava entrevistando um número maior de pessoas de renda mais baixa. Você ia para outros institutos, como, por exemplo, a Quest, onde você via eleitores de renda mais baixa com um percentual um pouco abaixo. Porque usavam bases de dados diferentes. Qual está certo, qual está errado? Não dá para saber por quê. Porque nós não temos uma base certa e exata que vai me dizer, olha, X% da população brasileira ganha até dois salários mínimos. Ou seja, se a gente tivesse um censo hoje atualizado, talvez as pesquisas seriam mais parecidas. Nesse quesito, sim. Apesar de que alguns procuram, ah, mas a pesquisa errou por causa disso. Não, não foi só por causa disso. Isso pode explicar uma pequena parte. Não, eu nem falo do erro para a UNA, mas, assim, entre os institutos. Isso, entre os institutos, com certeza, isso poderia facilitar um pouquinho. Já foram feitos alguns exercícios, por exemplo, pegou-se os resultados do IPEC e mudou a configuração de renda. Qual efeito isso teria no resultado? E, por exemplo, em um determinado mês, ficou igual o resultado da Quest. Ou seja, explicou-se que aquela diferença entre os institutos foi por causa da renda. Mas esse não é o único ponto. Você tem outras variáveis que, por exemplo, para essa eleição são fundamentais e nós não temos, por exemplo, dados exatos. Por exemplo, a população evangélica no Brasil representa quantos por cento da população? Se os evangélicos representarem 25% da população, nós teríamos um resultado na eleição. Se eles representassem 30% seria outro, 35% seria outro. Por quê? Porque é um segmento do eleitorado que hoje está politicamente muito definido. E esse dado a gente não tem. Não temos com exatidão. Todos os dados são de pesquisas realizadas. As pesquisas têm dado os evangélicos ali em torno de, não sei, acho que 30%, se não me engano, da população. Mas, pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos. Provavelmente agora com o resultado do censo 2022, a gente vai ter um retrato mais claro. Porque, historicamente, a forma como as pesquisas são feitas, elas consideram que a população forma a opinião, e principalmente a opinião política, baseada em algumas características. As principais é a questão geográfica, ou seja, onde ela mora. A região. Se ela mora no Nordeste, no Sul, no Sudeste, numa capital, no interior, na zona rural, na zona urbana. Cidade de grande porte, médio porte, pequeno porte. Então, isso as pesquisas levam em conta. Segundo ponto, se é um homem ou mulher. Terceiro, faixa etária. Os mais jovens, os adultos, os idosos. Escolaridade, renda. Mas, você tem uma formação cada vez mais complexa de opinião das pessoas. E outras variáveis, que não só essas demográficas, econômicas, que estão influenciando na forma como a pessoa constrói. Como que ela consome informação? É pela televisão? É pelo rádio? É pela rede social? Se é pela rede social, é pelo WhatsApp? É pelo Facebook? É pelo Instagram? É pelo TikTok? É na igreja? Onde é que se constrói a formação? Onde é que se dá a socialização dessa pessoa? Então, variáveis cada vez mais complexas estão interferindo na nossa formação de opinião. E as pesquisas estão buscando se aprimorar nesse sentido. Isso é interessante, porque, assim, às vezes, quando a gente fala Ah, a pesquisa não errou e tudo, parece que é um instituto de pesquisa querendo se defender para a bola não cair para o lado dele. Mas, na verdade, os institutos que a gente tem visto que estão muito empenhados em observar Poxa, o que é que a gente pode aprimorar? Um dos pontos é a questão da abstenção. Que, por exemplo, em países onde o voto não é obrigatório, os institutos de pesquisa já vêm aprimorando a forma de captar o comparecimento eleitoral há muito mais tempo. Nos Estados Unidos é obrigatório qualquer instituto que queira minimamente chegar próximo do resultado, ele tem que conseguir captar com alguma precisão quem vai votar e quem não vai. Porque ainda é mais complicado, né? Muito mais. Muito mais. Aqui a gente ainda é mais tranquilo fazer pesquisa. Você parte do pressuposto que todo mundo vai votar. Tem que ir, né? Então, assim, mais essa questão, que é o chamado modelo do eleitor provável, onde você insere no questionário algumas perguntas a mais para você tentar estimar uma probabilidade daquela pessoa ir votar ou não para que você possa traçar. Olha, entrevistamos aqui duas mil pessoas. Deu fulano com 50% e o outro com 40%. Mas vamos aqui imaginar que dessas pessoas, 10% não vão votar. A gente tira aqui os 10% que provavelmente não vão votar. Olha, esse cara aqui não costuma ir votar. Não votou na eleição passada. Nessa agora ele diz que não está muito interessado na eleição. Rapaz, ele tem uma probabilidade grande de não ir votar. Vou tirar ele daqui. Mudou o resultado? Se mudar o resultado, quer dizer o quê? Que a abstenção está favorecendo alguém e prejudicando alguém. Por quê? Porque os eleitores daquele candidato estão mais prováveis de não irem votar. Então, inclusive, até para as campanhas, é algo fundamental delas conseguirem motivar, engajar os eleitores para, no domingo, realmente irem votar. Isso é algo fundamental. A gente olha muito para a eleição, por exemplo, para presidente, para governador dos executivos, mas, por exemplo, os cargos de legislativos, de deputados, vereadores, que cada voto conta, isso é fundamental. Se você está lá contando com os votos e ali 10 eleitores não foram votar, 15, já pode ser a diferença entre você ser eleito e não. Porque são muitos candidatos brigando por poucas vagas. Então, são questões que são interessantes. E o debate raso, e hoje que está tendo no Congresso, é um debate, infelizmente, puramente político, na própria matéria também colocou. Quando a pesquisa traz um número que é favorável ao meu candidato, a gente vê, eu jogo lá no meu programa eleitoral, eu jogo nas minhas redes sociais, e quando o meu candidato parece prejudicado, eu vou lá e descredibilizo, diz que a pesquisa é comprada, que não dá para confiar, aquele veículo, isso e aquilo. Tem muita gente que fala, nunca fui entrevistado na pesquisa. Não sei como é que funciona, a gente só ouve falar, não conhece mais gente. São 150, mais de 150 milhões de pessoas aptas a votarem no Brasil. Se você for fazer matematicamente, porque o Instituto pega em média 2 mil pessoas, pouco mais. Então, assim, não dá para pegar todo mundo. Uma vez eu fui fazer uma matéria com o Instituto de Pesquisa e perguntei isso. Ah, mas todo mundo diz, e eu também, eu nunca fui entrevistada. Como é que pode? Eu participei uma vez. Eu já perguntei isso. Não, aí ele disse assim, e nunca vai. Aí eu fico assim, porque você é jornalista, então eles, quando perguntaram sua profissão, eles vão lhe excluir da pesquisa. É, na época eu ainda não era. Não, pois é, me disseram isso, que eu não participaria por isso. Eles excluem quando sabem. Aí, depois de um tempo, eu fui pesquisada mesmo e me telefonaram e me tiraram mesmo da pesquisa. Por quê? Porque conta a opinião, a profissão. Há algumas pesquisas que fazem esses recortes, outras não. Porque eu sou jornalista, eu não sou eleitora. Não é, mas o meu voto não vale. Isso ocorre principalmente, na verdade, com pesquisas de mercado. Por exemplo, uma pesquisa mercadológica vai perguntar se você trabalha com publicidade, com agência de propaganda, com jornalismo. Ou, por exemplo, se é uma pesquisa do setor automobilístico, você trabalha numa concessionária, no setor automobilístico, alguma coisa relacionada àquela área que faça o quê? Você tem muito mais informação do que as pessoas em geral. E eu estou estudando um público geral. Eu não quero uma pessoa que saiba muita coisa daquele mercado. Mas, em geral, na pesquisa eleitoral, não costuma ter esse recorte. Para esse tipo de pesquisa. Na pesquisa de mercado, é absolutamente comum e correto fazer. A gente ser excluído. A gente faz muita matéria com a população, que a gente chama de povo fala, e todo mundo diz isso para a gente. Eu nunca fui entrevistada. Eu não acredito que nunca ninguém me ligou. A gente não vê essas pessoas na rua. A gente não vê na rua. A gente não vê, não sabe, nunca foi. E hoje é muito por telefone, né? Uma coisa que é importante... Por exemplo, não é comum ter esse tipo de filtro para excluir uma pessoa de uma determinada profissão. Mas, por exemplo, principalmente pesquisas presenciais, se recusa a entrevistar pessoas que voluntariamente querem ser entrevistadas. Por exemplo, você vê ali uma pessoa com jeito de entrevistador e você vai lá e o aborda. Ah, eu queria responder a pesquisa. Os entrevistadores normalmente são orientados a não aceitar esse tipo de entrevistado. Ele tem que ser ele aleatoriamente buscando dentro de um perfeito. Eu imagino agora nesse período, né? Hoje, nesse período, você diz sim para o coitado do entrevistador. Aí depois você exclui, né? Porque é perigoso também. Exatamente. Mas já teve casos, né? Teve casos de pesquisadores hostilizados por causa disso, né? Porque ele está lá fazendo uma entrevista com uma determinada pessoa. Chega outra pessoa já filmando e dizendo que quer ser entrevistada. Aí você diz, não, não posso. Não, não posso me entrevistar, tal, tal. Aí a pessoa já começa a agredir e tal. Vai dizer que é porque... Não, você não quer me entrevistar porque eu sou do condado e tal. Por isso que eu digo, é melhor anotar. Anoto, não está certo. Tá bom, mas depois você exclui. Segurança. É porque tem um conhecimento também muito grande das pessoas de como funcionam as pesquisas. Tem uma ideia de que é técnico demais, eu não vou entender. É claro que a gente não vai explicar para as pessoas o cálculo estatístico não é necessário. Mas para as pessoas entendam também como é que se faz essa seleção, quais são os métodos. Isso que é importante nessa discussão, né? Ah, você pode ser abordado pelo telefone, pelo e-mail, pode ser na rua. Se for pesquisa de mercado, você vai ser excluído em determinados nichos. Se for pesquisa de opinião, etc. Essa questão de você não pode ser voluntário para responder aquela pesquisa no meio da rua. Isso eu não sabia. Pois é. Então, esse tipo de informação acaba ajudando essa ideia de que as pesquisas estão erradas ou são do mal. Selecionando. Selecionando todas as pessoas. E nesse cenário, principalmente, antes do primeiro turno, umas duas semanas, dez dias, a gente tinha uma diferença muito grande, se colocava uma diferença muito grande entre os números das pesquisas de sete a dezoito pontos. Aí as pessoas diziam, eu ouvi muito, tem alguma coisa errada com essas pesquisas? Não pode? A margem de erro, então, a margem de erro as pessoas conhecem, ouvem muito na mídia, né? E a gente sabe que a margem de erro, a média de dois a cinco por cento, dependendo da metodologia, só que o que acontece? A gente compara uma pesquisa com outra pesquisa do mesmo instituto, porque tem uma metodologia, tem uma diferença, e a gente tem que pegar o que a gente chama de série histórica. Não adianta nada eu pegar uma pesquisa que o Pedro fez e pegar outra que você fez, o questionário pode ser completamente diferente, o resultado é diferente. Então, quando você joga no jornal dizendo que saiu hoje a pesquisa, digamos, da Poder Data, de manhã, de tarde saiu da Quest, depois saiu da Paraná pesquisa, são metodologias diferentes. Então, às vezes, vai dar, sim, três por cento de diferença, às vezes vai dar bem mais. Só que surgiu desse, quando você chega de sete a dezoito, surgiu a ideia, o que está acontecendo? Estão manipulando dados? Não estão? Só que essa discussão não foi feita de manipulação de dados, foi feita a questão de, vamos criminalizar os institutos, porque a pesquisa está errada, a pesquisa não previu. A gente sabe que existe também um caminho que vai da pessoa que recebeu aquela pesquisa, o relatório do instituto, até chegar no número que foi divulgado. Então, talvez, fazer essa discussão, se é para fazer uma CPI, faça-se uma discussão mais séria, mais profunda, tanto do ponto de vista técnico também, como desse ponto de vista, de como é que isso está sendo divulgado, como é que os números estão aparecendo. Às vezes, você vê isso feito de uma forma absurda. Realmente, o número está arredondado de mais ou de menos, né? E chegou num ponto em que as pessoas estão fazendo pesquisa na sua bolha da rede social. Não, a enquete. Vai fazer a enquete. Aí, assim, é impossível, porque todo mundo vota em fulano, mas ela está na tua bolha. Todos os teus amigos votam igual a ti. Eu não respondo nenhuma. Eu não respondo nenhuma. Se eu fizer no meu Instagram, vai dar 100%, né? Para um candidato. Pois é, mas, assim, amigas nossas, se fizerem, vai dar outro. E, assim, é porque está dentro da bolha de cada um, né? Não tem como misturar aquilo ali. Aí o povo fica comparando a enquete com uma pesquisa que leva diversos dados, como o Pedro já explicou, escolaridade, renda. Idade, que tem muita diferença. Com o José, que mora no campo, com o José, que mora na cidade. É bem diferente. É importante lembrar que são empresas que fazem esse trabalho. São empresas que estão no mercado, precisam de uma reputação. Do contrário, elas não permanecem nesse mercado, né? Então, de modo algum, a gente pode acreditar que seja algo orquestrado. Mas é fato. Isso desde a época dos coronéis aqui no Ceará, quando o Tasso Gereissati lançou a sua candidatura para governo do Estado. Ele, inclusive, chegou a fazer muita charge sobre isso, né? Porque havia um ataque muito grande dos coronéis em relação às pesquisas que apontavam ali tendências. E era uma novidade naquele momento, nos anos 80, né? Você citou o caso da Maria Luíza, que nem estava no pódio, né? Segundo as pesquisas da reta final, né? Nem apresentavam a Maria Luíza no pódio. A Maria Luíza acabou consagrando-se vitoriosa naquela campanha em 1985, né? Então, assim, as pesquisas sempre vão ser um aliado de quem está melhor posicionado, né? Elas vão ser utilizadas aí na propaganda, na publicidade, e sempre vão ser o desafeto daqueles que estão em uma posição desfavorável. Embora isso sempre ocorra, eleição após eleição, nunca houve essa discussão, como hoje nós estamos vendo, acerca da perseguição, né? De pessoas que estão ali exercendo uma atividade durante um período eleitoral que precisam prestar contas com o mercado. Com os institutos, com a própria urna eletrônica. Ou é o TSE, ou é a urna eletrônica, ou é a pesquisa. A história é sempre na busca de um inimigo. Vamos encontrar quem é o inimigo da nação, quem é. Então, acho que isso faz muito mais parte de um contexto eleitoral do que qualquer outra coisa. Já imaginou se aquela proposta do senador do Cajuru fosse aprovada 45 dias antes da eleição, cessar a pesquisa. A gente ia ficar no escuro. É, é algo absurdamente absurdo. É porque uma coisa é você divulgar pesquisa, outra coisa é você fazer pesquisa. Como eu disse, a gente tem em campanhas, às vezes tem pesquisa semanal, às vezes tem duas na semana, depende de qual é o porte da campanha. Divulgar é outra coisa, mas realmente 45 dias já faz parte da nossa cultura política esperar os números. Durante a campanha toda, né? Durante a campanha toda, 45 dias é a duração, né? É um cerceamento ao direito do eleitor de se informar. Isso. Porque, por exemplo, nós aqui no Ceará, nas últimas eleições, nós tivemos vários candidatos que começaram lá atrás na pesquisa. Se você for remontar aqui para eleições de Fortaleza, por exemplo, na sucessão da Luisiane, que era o Elmano contra o Roberto Claudio, ambos eram absolutamente desconhecidos, começaram as pesquisas lá atrás e no final foram os candidatos mais votados e o Roberto Claudio efetivamente sendo eleito. Você começou essa... O próprio ex-governador Camilo Santana, no seu primeiro mandato, começou a campanha absolutamente zerado nas pesquisas. E aí entra a questão da rejeição, né? Assim, eu já ouvi de estrategistas políticos dizerem isso. É ótimo começar lá embaixo, porque quem é desconhecido, porque não tem rejeição, então você pode... É engraçado. Porque o Elmano, por exemplo, o Elmano entra... Foi o último candidato a ser apresentado na convenção partidária. Portanto, em tese, o candidato... Começa atrás, né? Começa atrás, e claro, estava na terceira posição, mas era o candidato que apresentava uma ótica de rejeição. Então, nem sempre nós temos esse cálculo tão preciso, porque alguns componentes foram incorporados na campanha, como a aprovação ao governo do ex-presidente Lula, a aprovação ao governo do ex-governador Camilo Santana, e tudo isso, quando utilizado na campanha, foi desfazendo a rejeição ao Elmano de Freitas. Então, não é matemática, né? Política não é isso. E se fosse, seria terrível, né? Não teria graça alguma. Nós não nos entusiasmaríamos tanto com as campanhas eleitorais, né? Então, nem sempre essa apresentação de resultados no início de uma campanha coincide com aquilo que vai ser o desenrolado da campanha e que vai mudando o ânimo das pessoas, dos eleitores, gerando outros fatos. Mas essa que é a lógica, né? A pesquisa é matemática, mas a política não é. Então, acontecem as mudanças, os eventos, os debates, véspera de eleição, e por isso mudam a todos. Os fatos novos, né? Os fatos novos que estão acontecendo. Às vezes, uma declaração que dá num podcast... Aqui no Ceará, teve candidato que praticamente perdeu a campanha, perdeu a eleição, na verdade, na véspera, no sábado. Ah, tem bastante. Teve, sim, que houve um episódio e os indecisos que foram para o outro candidato elegeram assim. Inclusive, a pesquisa mais importante é a antes da eleição, que é a pesquisa que você apresenta para o partido, em que você vai medir essas questões, né? De que é conhecido, não é conhecido, qual é a rejeição, qual não é, qual é a razão da rejeição, que é o que é importante também, que aí a gente usa também as qualitativas. Dentro daquele jogo de composição partidárias, quais são as melhores composições de partido, se aquele vai ou não vai. E, por fim, também tem a negociação política. Só que a negociação política, geralmente, é baseada nisso, né? Do ponto de vista estratégico, nós, como estrategistas, orientamos, está aqui, você tem esses dados, esses números, vocês vão sentar em cima deles e conversar a partir daí, para ver se você é a melhor candidata, ou o melhor candidato, ou o seu opositor. E essa questão também, não existe, nessa primeira, a gente vê se o motivo daquela rejeição, por exemplo, é algo que não pode ser modificado. Porque, às vezes, tem questões gravíssimas que realmente não valem a pena você colocar aquela pessoa para a candidatura, né? Então, a primeira pesquisa que eu digo assim, a pesquisa marco zero e mais importante de todas é essa, que dá essa decisão. Depois disso, todas as outras são luz no caminho para você saber como é que você faz a campanha, como é que está o movimento dos eleitores até chegar nessa reta final em que ela acaba sendo apropriada pelos eleitores. Na campanha. Quem é com essa função de torcida, digamos assim. Na campanha, dá até para avaliar, tipo assim, tem mais votos em cidade tal, em cidade tal e direcionar para uma região. Por bairros, né? Por bairros, numa cidade, quando é prefeitura, por exemplo. A gente faz todo esse mapa, mapa do voto, né? Esse mapa do voto geográfico também, né? Para a gente poder decidir. Um ponto que é bacana de entender, e aí quem já viveu o bastidor de campanha sabe, é que, realmente, o debate de criminalização das pesquisas é, acima de tudo, o interesse político. Por quê? Os candidatos, todos eles trabalham com pesquisa. Todos, absolutamente todos. Não tem nenhuma campanha profissional que trabalha sem pesquisa. E eles têm os números. E o candidato, ele não quer um instituto que minta para ele. Ele quer que dê a realidade. Se eu estou pior, eu quero que você me diga que eu estou pior para eu poder trabalhar e tentar recuperar. Mas, mesmo eu tendo aqueles dados, se publicamente esse dado for divulgado por alguém, eu vou descredibilizar, porque ele não me interessa. Não me interessa que as pessoas saibam agora como é que eu estou. Deixa eu crescer. Marca uma pesquisa para daqui a duas semanas, porque aí eu já vou estar melhor e a gente divulga. Então, é assim que funciona. Então, tudo bem que isso é do jogo político, mas, por exemplo, as pessoas pensam, ah, mas eu nunca fui entrevistada, eu não sei como é que funciona. É natural que as pessoas pensem assim. Uma coisa são as pessoas pensarem isso. Outra coisa é o Congresso Nacional começar a trabalhar em base de senso comum, em base de puramente interesse político. sabendo como é que acontecem as pesquisas. Sabendo exatamente como é que funciona. Eles sabem exatamente, todos eles ali já são treinados, né, dentro da política, dentro de campanha, sabem muito bem como é que funciona. Sabem muito bem e perfeitamente que esses números que estão dando diferença entre o que a pesquisa divulgou numa véspera de eleição, seja num sábado, e lembrando, as pesquisas são divulgadas no sábado, algumas vezes entrevistaram pessoas na quinta, na sexta, no sábado, então não é só pessoas entrevistadas ali de noite, no sábado, no dia ele acorda e vota. Então, eles sabem, mas o interesse político ali vale mais, né? Às vezes, mesmo que no final não deem nada, ele garantiu aquele espaço de discurso que atende a um eleitor que está mais inflamado, você ainda estamos num momento de campanha, de segundo, não acabou a campanha, ou seja, ainda tem a importância. depois da eleição, que passa a eleição, a Carla Michele, a Lídia, podem falar também. Será que eles vão continuar com esse projeto? Será que? Porque acho que é muito momentâneo. Não, agora, a necessidade de manter essa retórica, né? E olhem que esse discurso parte de um determinado grupo político, então é essa tentativa, né? De encontrar o inimigo, de reforçar a base eleitoral, né? De que nós precisamos de pessoas que nos defendam, porque nós estamos sendo perseguidos, então isso tem a ver com a resposta ao contexto eleitoral. E nós estamos vivenciando essa realidade desde 2018, né? Porque, como eu falei anteriormente, essas pesquisas começaram a ser divulgadas no Brasil na década de 80, e sempre houve essa discussão, né? A pesquisa sempre foi apresentada como um aliado por quem está na frente, sempre foi o desafeto de quem está atrás, mas nunca houve um debate como nós estamos vendo hoje, então é mais um recurso utilizado para fins eleitorais. É que nós estamos numa espécie de comportamento de multidão, né? Então, psicologicamente falando, a multidão tem a função de destruir, então vem se colocando esse discurso ao longo do tempo para tentar ver o que isso aqui está certo, está errado, o vilão antes era a urna, agora o vilão são os institutos de pesquisa, então vamos aqui falar onde é que estão os pontos, onde vamos corroer a confiança da pessoa nas instituições políticas. A urna foi feita a auditoria, pediram para fazer a auditoria, mas ficou em sigilo, por que será? Exatamente. Que ficou em sigilo, né? Então a gente tem esses mecanismos que são suporte do nosso sistema representativo que estão sendo questionados sem, de fato, a discussão correta, os fundamentos, os argumentos, se você for prestar atenção, você tem uma série de mecanismos de checagem dentro da justiça eleitoral, tanto para a urna eletrônica como para as pesquisas eleitorais. Então não se faz essa conversa de forma ampla, porque não é interessante, e é como o Pedro fala, todo político hoje em dia faz uso de pesquisa, tanto dentro da eleição como fora, porque senão ele não é político de verdade, você fazer uma coisa no achismo, não se faz campanha política em achismo há muito tempo. Não se faz emprego de dados, porque vai ser feita a pesquisa, como dentro da direção. E durante o próprio governo, tem pesquisas que avaliam o governo, avaliam temas, avaliam como está a aprovação na saúde, o que a população mais é. E qualifica aquele governo como bom, ruim, irregular, péssimo. É sempre um instrumento de informação, o tempo inteiro, de planejamento. Não se faz mandato, não se faz eleição e não se faz política sem informação. Então todos usam. Então nesse momento é mais para vir também nessa linha de sair destruindo a confiança das pessoas em todas as instituições que vão compondo o nosso sistema eleitoral, o que já é bastante perigoso. A gente se preocupa muito com isso e é importante tentar esclarecer as pessoas cada vez mais. É interessante um ponto que um dos argumentos que tem sido colocado é que as pesquisas foram manipuladas para favorecer um determinado candidato e prejudicar outro. Mas os próprios fatos vão contra isso. Porque para isso acontecer você precisaria que tivesse apenas pesquisas favorecendo um candidato, que não foi o que aconteceu. Você teve algumas pesquisas onde o Lula apareceu maior e o Bolsonaro menor e ao mesmo tempo você teve pesquisas onde o Bolsonaro estava à frente do Lula. Então a campanha do Lula divulgou inclusive essas pesquisas onde o Lula aparecia na frente. Assim como a campanha do Bolsonaro divulgou as pesquisas onde o Bolsonaro aparecia na frente. O próprio Bolsonaro dizia abertamente não é possível que a gente tenha menos de 60% dos votos. E ele chegava depois e apontava olha a pesquisa tal está dizendo que a gente está 15 pontos na frente. Então houve isso. Se a gente for olhar estados houve estados onde as pesquisas de véspera deram candidatos do Bolsonaro com votações menores do que eles realmente tiveram e tiveram pesquisas que apontaram candidatos do PT com votações menores do que eles tiveram. O próprio IPEC por exemplo. No Ceará ele deu o Elmano com votação bem abaixo do que teve. E lá em São Paulo ele deu o Tarcísio que é o candidato do Bolsonaro com votação menor. Então se a gente for observar na pesquisa de São Paulo o candidato bolsonarista em teoria foi prejudicado. Mas por exemplo no Ceará na Bahia ou no Piauí o candidato lulista foi prejudicado e o bolsonarista foi favorecido pelo Estado da Pesquisa do mesmo instituto. Então como é que funciona isso? Não, aqui a gente vai botar para disfarçar. Ou seja, é um argumento muito difícil de você aceitar que todo mundo dezenas de institutos de pesquisa dezenas de instituições da mídia do setor financeiro e outros atores envolvidos na contratação e na execução das pesquisas de opinião pública estão todos num complô para prejudicar uma única pessoa. Então realmente é algo que os fatos não estão batendo com o que se está colocando. E no domingo de eleição a gente à noite já vai estar falando de outras pesquisas outras divergências. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram que debateram aqui com a gente. O Lugar de Fala fica por aqui mas você pode acompanhar esse e outros conteúdos pelo YouTube TV Assembleia Ceará. Agradecemos aos nossos convidados pela participação e a você que nos acompanhou nessa edição. Obrigada Lu também. Até o nosso próximo encontro. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL